e meus amores mais um vídeo daqueles que a gente ama de compras da xin eu estou viciada de comprar na xin confesso mas infelizmente fui taxada arrasada bote lágrimas aqui vou botar no filtro as lágrimas chorando fui taxada nessa compra e vou explicar mais ou menos para vocês o que aconteceu deixa eu ver se eu acho como aconteceu com algumas outras pessoas que eu já vi chegou a cartinha do correio aí não vai dar de vocês olharem vou colocar uma foto chegou a taxinha do correio super atrasada quando eu recebi a taxinha eu já tinha olhado no aplicativo como eu falei para vocês é a gente tem que ficar monitorando o tempo todo no correio porque se for esperar chegar essa carta demora demais cheira gapito sua encomenda internacional código tal encontra-se no centro de tratamento internacional dos correios está sujeito à fiscalização da receita federal e demais órgãos solicitar a receita federal revisão dos valores dos impostos e ou recusar o recebimento tá você você pode recusar o recebimento e a xin devolve 100% do seu valor né do valor da sua compra teoricamente né porque eu nunca fiz não sei mas o que dizem é que se você recusar pagar a taxa vai voltar para lá para xin ou a compra e aí você recebe 100% do valor na sua carteira ou você pode pagar a sua taxa e aí quando a sua encomenda chegar no brasil você entra em contato com eles e aí você recebe 50% do valor de reembolso se você comprou no cartão de crédito você pode receber o estorno de 50% do valor no seu cartão de crédito ou você pode receber o reembolso na na sua carteira xin né que aí você pode fazer uma nova compra na xin eu como compro no boleto bancário não os cartão de crédito eu preferi receber o reembolso no na carteira xin eu poderia receber o reembolso na minha conta mas ia demorar um pouco mais no reembolso da xin você recebe com 24 horas consegui deu muito trabalho gente não foi fácil desde o dia que eu fui taxada que eu falei para vocês no outro vídeo desde quando eu me identifiquei eu fiquei na luta aí mais de 30 dias correndo tentando receber o reembolso pelo aplicativo eu não consegui contato com eles eu entrava todo dia no horário que eles falavam lá nunca consegui uma atendente disponível para mim responder a sempre a máquina e nunca conseguia colocar as opções corretas não davam certo mas aí eu entrei em contato por um e-mail que eu vou deixar aqui embaixo para vocês e por esse e-mail eu consegui ser respondida demorou um pouco para eles me responderem dando a opção que eu poderia usar né que seria essas duas opções que eu falei para vocês mas a partir do momento que eles me deram a opção de receber na minha carteira xin ou de estornar o dinheiro na minha conta ou no cartão de crédito depois daquilo que eu disse que eu ia querer na carteira xin em 24 horas o dinheiro já estava na minha carteira xin foi super rápido eu acho super válido falar que eles devolvem 50% do valor da taxa porque não é obrigação deles devolver esse valor então eles fazem isso de uma forma de estimular né que você não fique triste aí de ter sido taxada porque a taxa foi muito alta não foi uma taxa barata se eu não me engano é 30% em cima do valor da sua compra a minha taxa deu 200 reais eu achei bem caro já que a minha compra foi em torno de 500 reais foi praticamente a metade da minha compra e com 200 reais na xin a gente compra muitas peças então eu fiquei bem triste mas é o que acontece eram peças que eu queria muito então eu arrisquei pagar os 200 reais eu corri o risco de receber ou não mas eu recebi tô super feliz tô lá com 99 reais e alguns centavos disponível já para minha próxima compra que já está no carrinho eu coloco coisa tiro coisa coloco coisa tiro coisa fico esperando para ver o que realmente eu quero e aí agora tinha um conjunto de short blusa que eu tinha escolhido há um tempo e não comprei logo ele saiu de linha e eles colocaram de volta de linha então eu acho que agora eu vou fechar essa compra para garantir esse conjunto que se ele saiu e ele voltou é porque ele é babadeiro estava todo mundo esperando querendo ele mas vamos lá para as compras se vocês quiserem um vídeo tirando todas as dúvidas mostrando como que eu fiz eu gravo para vocês só falar aí que eu gravo para vocês deu um pouquinho de trabalho mas dá para você resolver eu abro o aplicativo do correio mostro mostro no aplicativo da xin mostro o e-mail que eu mandei mostro tudo é só vocês falarem aí vamos para as compras esse vestido maravilhoso que eu estou usando com essa cor deusa que eu amei já é a primeira compra gente esse vestido não tinha ele é de manguinha olha mas eu vou fazer o provador e colocar para vocês vou gravar lá no espelho esse vestido não tinha nenhum comentário de brasileira então eu acho que não tinham não tinham brasileiros que tinham comprado lá eu acho que era mesmo só os gringos vai ficar um barulho chato de um vizinho aqui tá me desculpa já tô gravando já é seis horas da tarde aí eu tô gravando aqui na varanda vai ficar um barulhozinho me desculpa esse vestido é botões na frente listrado ocasional vestidos árabes na no dia que eu comprei não tinha nenhum comentário e agora eu tô olhando aqui nesses primeiros comentários não tem nenhum comentário brasileiro só em inglês e nas letrinhas lá estranhinhas árabes mas eu amei e vou fazer o meu comentário lá gente eu vou colocar a fotinha aqui do lado desse lado soares vai encaixar aí ele foi 92 e 99 e ele é um tecido muito maravilhoso eu não sou boa de tecido mas ele é muito maravilhoso tipo um algodãozinho assim e ele tem uma cor bem diferentona eu amei e um vestido é não é um preço barato né e como eu tinha falado para vocês nos vídeos anteriores a minha faixa de compra em peças era de 50 reais eu não comprava nada acima de 50 reais na compra passada eu me empolguei comecei subir um pouquinho e nessa meu amor eu meti o pé na jaca por isso que eu fui taxada porque eu meti foi o pé na jaca arrisquei me lancei nesse de 92 99 eu simplesmente amei bora lá ver como é que ficou com esse vestido vocês vão ver aqui ó Thiagão assistindo o filme enquanto eu gravo mas vai ser o jeito para esse vídeo não demorar como outro vou começar com esse pezinho fugindo aqui vou começar com esse gente eu tô apaixonadíssima por esse vestido já quero usar bom eu poderia ter comprado o m né olha isso mas tipo é muito na sorte porque o short do vídeo passado comprei já ficou perfeito então os vestidos e as calças são bem grandes mas o modelo dele é grandão assim eu amei a cor eu amei a padronagem o tecido para mim esse vestido é nota 10 já quero colocar aqui ó meu chapéuzinho e sai então é isso gente muito muito maravilhoso amei bem soltinho nota mil agora eu ia falar do celular do meu amor mas eu acho que ele levou a moça levou seu celular eu mostro por último tá daqui a pouco eu mostro vamos para esse cropped quem me segue no instagram por favor soares coloca o meu instagram e arroba cheila gapito já viu porque a compra chegou meu amor e eu já me lancei eu estou completamente viciada nessa padronagem né se vocês acompanharam os vídeos eu comprei uma blusa de manga depois comprei o vestido do vídeo passado e agora comprei esse cropped gente ele foi 26 e 90 é nas pessoas vestidas eu vi pessoas mais magrinhas mais cheinhas então eu arrisquei comprar eu comprei o g só conferir mas foi isso eu comprei o g eu sempre compro g né às vezes dá certo às vezes não dá certo mas ele é bem curtinho ele é um pouco transparente então eu coloquei aquele tapa sexo e ele tem olha um fio para o laço bem grande então se você for mais cheinha dá para ficar mais aberto o laço eu super super amei mas eu vou vestir de novo para vocês olharem não se preocupem quem segue no instagram já viu esse look porque simplesmente na hora que chegou já vestida tá todo amassadinho vou começar a falar do cropped tá é como eu falei para vocês eu tenho um vestido e uma blusa dessa estampa que ela é muito perfeita o cropped ele é bem bem curtinho ele tem esse lação aqui atrás deixa umas costas bem bonitas e pelo tecido do laço ser bem grande então você pode ser mais cheia que ele também vai dar se você não tiver problema de usar peça sem sutiã né porque tem as pessoas são mais largas mas o peito é pequenininho então ele é perfeito para você junto com esse cropped eu usei um short meu deus eu juro que eu paguei essa taxa só pensando nesse short porque esse short ele é muito maravilhoso coloca foto dele aí soares ele foi 84 e 90 também não foi um short barato mas gente ele é um short de linho meu deus vou afastar aqui para vocês olharem ele é muito muito perfeito gente ele não é transparente não vai não vai dar para vocês olharem direito por causa da luz mas o acabamento dele é muito perfeito quando eu vou fazer o provador lá eu mostro para vocês o fechinho dele aqui é muito muito perfeito não tem botão é esse feche invisível ele vem com um forro então ele não é transparente o acabamento dele atrás no outro bolso é muito perfeito é um bolso falso né aqui atrás na frente é um bolso normal mas atrás é um bolso falso e ele veste super bem gente esse short valeu cada centavo se eu fosse comprar um short desse aqui no brasil de linho assim com acabamento desse perfeito ele não ia ser menos que 100 reais ele ia ser até aí uns 150 reais agora falando desse short gente eu fiquei enlouquecida por esse short ele é muito maravilhoso o acabamento dele olha é com esse botãozinho invisível das peças da shim é a peça que eu achei que tem o melhor acabamento atrás o bolsinho dele é um bolsinho fake sabe ele é um pouquinho transparente mas eu acho que essa minha calcinha é mais marcadinha mas ele é muito maravilhoso tem essa parte dobradinha aqui eu amei tudo tudo nesse short ele valeu cada centavo foi a minha peça favorita para combinar com esse short também eu comprei um outro crópede estou a louca dos crópedes da china comprei um outro crópede esse agora é um azul com branco ele é muito transparente eu ainda não experimentei mas só de olhar já dá para ver eu já olhei todas as peças gente eu não consegui esperar para olhar com vocês olha ele é um crópede com decotezinho bem bonitinho estilo maçãzinha assim que deixa o peito bem bonitinho atrás ele é bem cavado dá para vocês olharem tem um lacinho aqui então ele também super regula fácil para compra quem é mais cheio para quem é mais magrinha e tem um babadinho aqui do lado tá o acabamento dele aqui do lado não é muito maravilhoso aqui ele é aquele acabamento só de overlock eu acho que é esse o nome não é um acabamento maravilhoso até que nos outros é uma costura melhorzinha mas aqui na manguinha não é muito maravilhoso mas eu amei fora transparência para mim tá super ok eu como eu comprei aqueles adesivos que eu mostrei para vocês eu super vou usar eu paguei nele 29 e 35 ele era 32 e 93 32 e 93 com desconto eu paguei 29 e 35 então para mim super super valeu a pena gente outro próprio que eu tava também muito apaixonada mas que ele já não veste tão bem é esse ele é bem transparente mas eu tô com aquele protetor de safe eu mostrei para vocês ele também é as costas bem nuas no modelo do outro eu amei esse detalhezinho da manguinha mas deixa eu ver como é que eu mostro para vocês olha o acabamento da manguinha é muito fraco é muito ruimzinho e tipo aqui no peito eu acho que ele não vestiu tão bem sabe mas também muito lindinho comprei já contando de usar com esse shortinho e é aprovado só não acho que o acabamento seja tão bom o tecido é bem fruleirinho olha e a alça tipo fizeram alça menor do que o detalhe aqui essas coisinhas que eu acho que desvalorizou a peça mas ele foi bem baratinho então também está aprovado usar bastante eu comprei esta camisa de malha de vizola alta para fazer os looks com os colares assim bem maravilhosos só que eu comprei ela manga curta gente porque é que é muito calor não tem condição da gente usar manga longa é tinha a opção de cropped mas eu preferi essa opção de blusa mesmo e aí eu comprei para mim e para usar nos meus ensaios ela é aquela malha bem cobrinha bem simplesinho mesmo bem fresquinha não sei se vai ficar um pouco transparente no peito vou experimentar para vocês ele de 37 90 eu paguei 33 99 para mim também valeu a pena um pouco difícil de achar essas golas altas aqui apesar de estar super na moda e eu gostei outra outra peça que eu queria muito era uma blusa de bola alta preta essa olha deixei até fora para vocês olharem ela é bem compridinha mas provavelmente eu vou usar por dentro né de alguma calça mais alta eu queria de manga curta porque aqui é muito calor não dá para usar mas a intenção é de colocar os colares para fazer foto dessas coisas fica bem dramático ela é uma malha bem simplesinha mas bem fresquinha então dá super para usar ela não é transparente olha eu tô sem sutiã mas apesar que eu tô com um protetor de peito mas ela não é transparente e eu também amei agora gente eu tô muito muito na fase do nude do cru do tecido de de linho desses tecidos mais orgânicos eu comprei um vestido meu Deus eu ainda não experimentei não sei como ficou no meu corpo mas assim de olhar ele é muito maravilhoso ele é um nude a gente se vídeo vai ficar meio estranho a cor me desculpe mas vamos lá ele é um nude assim vem um um bolsinho aqui na frente ele tá muito muito maravilhoso ele foi 78 e 95 eu espero que ele vista bem porque ele é muito perfeito ele é bem folgadinho não é para ter cintura mesmo mas eu gostei do tecido gostei do modelo até agora ele é perfeito gente eu tô apaixonada por essas roupas assim bem crua bem muito maravilhosa eu acho que esse poderia ter uma cinturinha sabe olha uma cinturinha nele daria todo um charme mas o modelo dele lá no vídeo é assim mesmo na foto tem esses dois bolsinhos ele é todo tampadinho atrás eu amei a proposta é essa mesmo mais folgadinha mas talvez se tivesse uma cinturinha ficava mais charmosinha mas eu simplesmente amei só faria uma cintura se fosse o caso eu comprei eu comprei esse conjunto gente agora esse conjunto para mim foi uma chave porque de 104 e 95 eu paguei 71 e 95 gente 71 não era nenhum short branco que eu mostrei para vocês que eu acho que era 80 e pouco vocês não tem noção do que é esse conjunto vou começar com esse cropped eu comprei G eu achei esse cropped bem grande tá talvez no corpo eu me engane mas eu achei ele bem largo mas gente ele tem um acabamento maravilhoso é essa manga princesa atrás ele é todo de elastec então ele a essa luz não tá me ajudando olha ele é todo de elastec e na frente ele é bem lisinho e tem o peito bem marcadinho o peito é forrado então assim eu super super amei e além de ser apenas 71 reais ele ainda vem short então foi muito barato o sorte já é transparente tá só de olhar a gente já vê que ele é transparente ele vem um bolsinho ele não vem bolso só para você ver a blusa é maravilhosa o short já não é tanto ele não vem bolso ele é retinho na frente atrás tem um elástico e ele é bem folgadinho mas como a blusa é muito maravilhosa ela salva o look talvez ele fique um pouco o short fica um pouco folgado em mim e a blusa fica um pouco folgado porque eu achei a forma dele bem grande outra vez não né gente que né a gente pensa que vai sair magra e não sai como eu falei para vocês né parecia grande mas não é ficou um pouco folgadinho aqui no peitinho que era para ser um pouco mais aqui embaixo sabe talvez se ele fosse menor folgado ficaria um pouco mais apertadinho aqui do lado olha ele talvez desse uma encaixadinha melhor mas tipo amei o short eu senti falta de ter um bolso eu gosto de short de bolso e quando eu comprei eu não reparei o short ele já não é tão bonito mas eu tipo uso tranquilo é um pouquinho transparente mas com uma calcinha bacana dá para usar como eu falei para vocês aqui ficou um pouco folgado aqui embaixo talvez a blusa e ficaria boa mas o short poderia ficar apertado eu achei muito bonito o acabamento dele da manga sabe eu achei um acabamento bom esse acabamento aqui no peito também é muito bom e ele é forrado então não tem um problema que a maioria das roupas da chin tem que os outros que as outras blusas que eu vou usar tem que é a transparência é eu amei eu sempre falo para vocês que eu gosto de experimentar coisas novas é essa coleção tava muito linda então eu peguei muitas roupas mas eu sempre gosto de pegar peças diferente e dessa vez eu peguei um tapete que eu vou colocar no meu banheiro de visita a intenção era colocar ele na varanda mas ele é tão maravilhoso que eu vou colocar ele no meu banheiro de visita porque ele tem cara de tapete de banheiro mesmo ele é uma fita olha essas coisas de ferentona são a nossa cara né minha e do Thiago ele é uma fita ele tem um cheirinho um pouco estranho mas ele é ele tipo na foto ele parece um capacho sabe um uma textura mais áspera mas ele é aveludadinho assim ele é aquela cara de de banheiro então vou colocar no meu banheiro e mostro para vocês no meu banheiro não no banheiro de visita bom eu comprei alguns acessórios eu toda semana faço uma foto bem maravilhosa do yak sushi né que eu mostro para vocês então eu comprei pensando nesse sushi maravilhoso eu comprei um conjunto com quatro aqui no rachis um azulzinho um cremezinho um verginho rosinha ele saiu gente os quatro pares por 7,97 de 8,95 por 7,97 gente é muito barato eu amei e aí já vou fazer umas produçõezinhas e colocar na mesa para vocês o joguinho de rachis é esse olha ele é tem tipo uma umas manchinhas marronzinhas as cores eu amei todas as cores ele é um plásticozinho também tá super aprovado já quero o sushi para a gente comer eu comprei mais alguns acessórios comprei uma capa de celular para o Thiago porque vídeo passado eu tinha falado para vocês que eu comprei uma para ele mas veio errado eu comprei outra ai comprei um kit de molho para a mesa vou começar com o presente do maridão né ele fica zangado que eu não compro nada para ele só comprou para mim eu comprei uma capa para ele de celular de fita também o pedido lá do tapete foi dele ele que gostou a capa de celular de 6,96 ela saiu por 6,20 gente sai muito muito barato e ela é uma capa capa muito boa sabe protege bem mesmo capa normal olha a capa é um material muito bom também está aprovadíssima eu comprei uma piceira dessa de couro ela é muito maravilhosa ela não é couro mesmo mas tipo fica que fica perfeito olha isso eu amei ela foi 20 reais e 45 centavos ela era 22,93 ficou por 20 e 45 a pulseira do relógio ela não é couro tá gente ela é um couro fake assim mas também muito boa assim dá para usar ficar tranquilamente costuradinho olha tá aprovada bom eu comprei também uma piceira para o meu Apple Watch eu queria uma piceira bem diferentona não queria dessas que eu já vi por aqui eu comprei essa bem bem colorida não sei se dá para vocês olharem direito mas eu vou colocar a foto ela de 23,93 saiu por 21,34 mas o que acontece eu acho que coloquei o tamanho certo aqui não sei se na hora eu coloquei errado mas essa partezinha do engate aqui de cima ficou pequena para o meu relógio aí eu não sei se vai ficar seguro se não vai não sei se eu vou vender ou se eu vou usar não sei o que eu vou fazer até falei com uma amiga que também tem report que o braço dela é menor para ver se o dela se o tamanho do relógio dela é menor do que o meu mas eu olhei atrás no relógio na hora de escolher e veio com esse problema não sei se eu coloquei errado ou se ele veio errado olha os detalhes da pulseira do relógio eu achei essa parte aqui pequena tá vou colocar no meu relógio para vocês olharem mas ele é tipo uma xuxinha daquelas da gente de antigamente mostrar vou colocar aqui para vocês olharem gente essa é a minha pulseira mesmo do meu relógio só para vocês verem o acabamento né que aqui tá perfeita essa é a original mesmo do iPod e aí eu vou trocar por essa para vocês olharem eu fechei o outro lado para vocês olharem olha aí fica uma sobrinha aqui eu não sei se ela fica segura sabe eu tenho medo dela sair mas é isso fica muito lindinha olha como ela ficaria no relógio como se fosse uma xuxinha que a gente usava antigamente era super moda usar uma xuxinhas assim coloridinhas né ai não sei o que eu vou fazer com ela se eu vou vender ou se eu vou usar tá eu tinha falado para vocês da caixinha de molho né essa caixinha de molho de 42 de 4796 ela saiu por 42 e 71 tô apanhando aqui peraí eu não tinha nem aberto ela ainda olha ela é como se fosse o teclado do do computador a gente comprou porque tem bem a ver com a gente ela é de plástico bem simples e dentro ela é branquinha tem ela também branca com dentro preto e aí dá para você colocar tipo uma para cima e umas para baixo a gente pensou também nos molhinhos que a gente faz em casa dá para colocar tipo batata frita ketchup maionese eu achei bem diferente e bem bonita gente olha olha essa é a peça que eu falei dos molhos tá pode colocar assim pode colocar elas viradinhas e uma para cima para cima eu amei ela é um plásticozinho bem bonzinho tá aprovado bom gente eu experimentei né as peças para vocês eu amei essa compra foram peças que eu queria muito então por isso eu me arrisquei pagar a taxa e eu super super indico para vocês acho que vale super a pena super 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 demais né é eu já tô aqui com outra compra engatilhada vou só dizer para vocês aqui as vantagens eu sempre gosto de comentar as peças postar foto das peças que tudo isso gera pontos como eu tinha 99 reais de bônus essa peça que tá no meu carrinho tá 553 e 23 tá eu tô fazendo uma simulação aqui para vocês olharem ai deixa eu gravar a tela para vocês verem pera aí deixa eu ver se não vai dar um bug aqui no meu celular gravação por cima de gravação tá minha peça tá 557 e 43 eu vou finalizá-la tá carregando aqui eu sempre coloco boleto bancário tá aí eu tenho 99 e 56 que foi da minha taxa que eles me me reembolsaram aí de ponto de comentário de foto que eu posto eu tenho 1539 pontos isso vai transformar em dólares aí eu tive olha 78 reais e 33 só de desconto de comentário de fazer o check-in todo dia no aplicativo então gente uma peça para mim já saiu de brinde porque 78 reais é uma peça então a minha compra de 557 vai sair por 384 o que eu faço eu sempre deixo as peças aqui que eu quero e aí eu vou pensando e vou tirando e colocando tirando e colocando até que eu finalizo a compra com o que realmente eu quero então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem um vídeo detalhado né da de como eu fiz para ter o reembolso eu coloco eu gravo para vocês só vocês comentarem aí que eu gravo tiro todas as dúvidas tá bom é isso um beijo e até as próximas contas comentem aí qual peça vocês gostaram mais tchau 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 tchau